Diz a lenda que muitos e muitos anos atrás, um casal que se amava contra a vontade dos pais, se encontravam escondidos na escuridão, eram guiados pela força da sua paixão, era o amor vencendo o medo, eles guardavam segredo as sete chaves em seu coração, Deus ouvindo as preces daquele jovem casal, Deus não veio ao lado do céu, lhe mandaram uma vinda sinal, e nesse instante uma luz iluminou o céu, e ele prometeu olhando em seus olhos de mel, e o mundo inteiro vai saber que foi o nosso amor que fez nascer. A lua cheia no céu, pra iluminar quem quiser o mar, uma vez por mês a lua cheia vai brilhar, plena de mistérios de um amor eterno, tudo que nem medo inteiro foi capaz de apagar. Foi assim que aconteceu, o amor que não morreu. Deus ouvindo as preces daquele jovem casal, E nesse instante uma luz iluminou o céu, E ele prometeu olhando em seus olhos de mel, e o mundo inteiro vai saber que foi o nosso amor que fez nascer. A lua cheia do céu Vai iluminar quem quiser amar Uma vez que vem da lua cheia vai brilhar Lenda de mistérios e o amor atado Que ele me derreveu e capaz de apagar Foi assim que aconteceu O amor que não morreu 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 O amor que não morreu